Agora eu vou debaixo da ponte, do viaduto, a Alteira em cima de novo, aqui é outra parte do Taquera. Hoje é dia 4 do 5 de 2018, Taquera, São Paulo, aqui quem vos fala é tudo certo, o canal Brodick Viva Cantuzani, não esqueça de dar o like, inscreva-se no canal e ative o sininho, o barco de ACP é tudo bem confortável, do Brasil e do Mundo, aqui eu estou debaixo do túnel, o barco do túnel, jornalista Odão Pereira, lá em cima, jornalista Odão Pereira. Aqui está um pouco escuro, mas é a luz natural, não vou aumentar a luz não, vai ficar muito escuro, muito rápido. Aqui está debaixo do túnel, aqui tem gente que vai para a Alteira, vai a Nasa, e para o outro lado, é para quem vai para o Radialet, vai para o Itaquera, vai para o Itaquerão, com a UPA. São Paulo não para, hein? São Paulo é a terceira, não para a memória, é a terceira, é a terceira, é a terceira, é a terceira, é a terceira. Passa a casa em cima, passa a casa em cima, e aqui está chegando o vídeo todo, o finalista é bom, que é isso, que é a queda lá na porta. Lá embaixo tem outro túnel também, olha lá, pode ver que lá em cima é Itaquerão, olha lá em cima é Itaquerão, olha lá para quem vai para a Alteira, o Itaquerão, Sim Vamos lá. Aqui é outra parte de onde eu moro, aqui é o viaduto para quem vai para o metrô Itaquera. Em cima é os carros, aqui embaixo é o viaduto, lá onde fica o terminal do metrô. Agora vou entrar debaixo de outro túnel, que eu não sei se eu levo o mesmo nome. Agora está debaixo de outro túnel. Hoje é dia 4 de 5 de 2018. Aqui temos o Paranquilo Certo, do canal Brasileiro do Filma Cantizão. Ah, uma coisa, não deixe de dar o like, ative o sininho e inscreva-se no canal para receber tudo o que acontece no Brasil. Aqui é outro túnel. Eu não sei se eu levo o mesmo nó, porque não tem. Se tiverem, depois eu coloco para vocês. Mas, o nome é do túnel. E vai para o Paranquilo Certo, e vai sair do Caquero. e vai sair do Caquero. Vai sair do Caquero. E vai sair do Caquero. E vai sair do Caquero. Vamos lá. 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 Vamos lá.